E aí galera, Daniel Wilt aqui, diretamente com o seu novo microfone. Agora a coisa vai ficar divertida, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aqui. Tô me adaptando, sempre é um processo, e hoje a gente vai falar sobre repentista. Vou falar em repente, e eu queria trazer essa conversa. Por que você deveria ser repentista e não repetista? E aí a gente vai trocar essa ideia, para de copiar as coisas, comece a trabalhar em cima da sua prática. Vamos lá, manda a vinhetinha. Então é o seguinte, o repentista é aquele artista que pega um mote, um improviso, ele pega um motivo, ele pega alguma palavra, ele pega um tema, ele manda ver, ele sai fazendo rimas a partir de uma poesia, ele conta uma história a partir dessas histórias, desses temas que estão rolando, e ele tá muitas vezes trabalhando com aquilo que tá no ambiente dele. Então, tem uma câmera, tem um monitor, tem um microfone, tem um teclado, ele vai brincando em cima das coisas que estão rolando ali, fazendo uma rima. E eu fico vendo o quanto que é importante a gente poder viver a nossa vida a partir desse tipo de processo também. A gente poder se conectar com aquilo que tá acontecendo na prática, aquilo que tá acontecendo agora. E a partir disso, criar uma nova estrutura, criar um novo movimento, trabalhar no modelo do sim e que possa sempre construir esse trabalho, construir esse processo de colaboração baseado naquilo que tá acontecendo. Então sim, a dica aqui é que, ah, Daniel, mas eu não posso copiar as coisas. Pode, mas eu tenho um tempo de validade. Você ficar copiando as coisas por aí, quando que você vai trazer o seu jeito de operar em cima desses assuntos? É o seu jeito de pensar sobre o que você fala? Então, a brincadeira desse modelo do repentista e do repetista, né? Você só fica repetindo as coisas ou se você trabalha em cima do improviso, em cima daquilo que tá vindo. E pra trabalhar com o improviso, tem que ter repertório, né? Eu tenho a brincadeira do palestrar, eu tenho duas regrinhas no processo do palestrar. Eu tenho que estar praticando aquele assunto há pelo menos um ano, tá? E eu preciso, sabe, poder falar na hora. Então, se alguém me chama pra uma palestra e eu tenho que me preparar pra ela, eu não posso dar aquela palestra. Trocar uma ideia sobre o que que tem. O que quer dizer isso? Por exemplo, é, dá um toque aí sobre aprendizado de Go. O que que eu posso falar a respeito sobre a linguagem de programação Go? Sobre os exercícios que eu já fiz, sobre os materiais que eu uso pra estudar, sobre as referências que eu tenho. Então, sobre isso eu posso falar. Porque é a minha prática. Agora, sobre o último módulo que você colocou em produção aí, o novo aplicação e tal, uma API. Não, eu não tenho. Eu não posso falar sobre isso. Então, tem algumas questões que é, quais são os limites que você coloca pro seu processo pra que você possa operar no modo repentista? Se não, você vai ser sempre aquela pessoa que fica copiando o conteúdo dos outros, né? E assumindo pro seu. Ah, porque eu acredito. Não, você não acredita. Você leu, você tem a mesma opinião, mas você nunca praticou aquilo. Você não sabe o que que é. Então, a gente tem a chance de poder operar em cima da nossa prática e parar de criar conteúdo, começar a documentar o conteúdo. E aí fica fácil fazer palestra, fica fácil fazer um monte de papo depois, trocar ideia, ensinar, principalmente, daquilo que a gente já sabe, daquilo que você praticou, daquilo que você executou. Você é capaz de ensinar outras pessoas também a respeito disso. Essa é a dica. Repentista. Trabalhe mais a sua prática, trabalhe mais o improviso. E esse é o grande lance. Vamos nessa. Valeu!